Ok, o primeiro encontro com o Oceano Pacífico. Não se vê merda nenhuma por causa do neveiro mas tudo. Imagina num dos seus desportes favoritos, a apanhar pedras, já temos para aí 105 entre calhar os dentes do carro e vai carregar mais algum. Sim, é muito interessante esse. Mas é demasiado grande.